Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, esta proposta de lei tem origem na Assembleia Legislativa da Madeira e visa o aumento do salário mínimo nacional e foi aprovada por unanimidade por todas as forças políticas nela representadas. Esta proposta de lei vem ao encontro daquilo que têm sido as manifestas preocupações do Partido Socialista, do nosso grupo parlamentar, há algum tempo a esta parte. O aumento do salário mínimo nacional, particularmente se atendermos às circunstâncias atuais desta crise, constitui um passo importante para a resolução dos problemas atuais e que, infelizmente, o Governo da República e a maioria não estão atentos nem preocupados com esta situação que preocupa-nos e preocupa, certamente, também o Parlamento da Madeira através desta iniciativa. O aumento do salário mínimo nacional é uma medida, reconhecidamente nestas circunstâncias, de grande alcance social e económico. Corresponde também, como todos nós sabemos, às preocupações dos parceiros sociais, as confederações patronais e sindicais, que vêm defendendo esta medida como um contributo circunstancial para a resolução dos problemas da crise que vivemos. É óbvio para todos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é óbvio para todos, menos para a maioria PSD e CDS, que, pelos vistos, não quer ver esta situação. Que, de facto, o aumento do salário mínimo nacional constitui uma medida importante para resolver os gravíssimos problemas sociais, problemas da pobreza, problemas da exclusão e também os problemas da perda de poder de compra dos portugueses, particularmente daqueles que mais necessitam. E também, como todos nós podemos verificar, é óbvio que esta iniciativa, uma vez aprovada, poderá alavancar a economia, melhorar a procura interna e, deste modo, travar as falências e o aumento do desemprego. Lamentavelmente, a maioria PSD e CDS continua fechada em si própria, insensível ao sofrimento dos portugueses e à angústia dos nossos empresários. O Governo e a maioria continuam obstinados a empurrar os portugueses e o país para o abismo, satisfazendo os interesses que não são, certamente, os interesses do bem comum. O Governo e a maioria continuam obstinados em exercer a sua agenda e a sua estratégia ideológica de empobrecimento do país e dos portugueses. O Governo e a maioria PSD e CDS continuam a cavar cada vez mais fundo o buraco onde nos estão a meter, onde estão a meter os portugueses e o nosso país. Da parte do Partido Socialista, vamos continuar atentos à realidade, junto dos portugueses e a dialogar com as forças vivas da sociedade, de modo a proporcionarmos ao país e aos portugueses uma esperança que este Governo certamente não poderá dar nem está a transmitir a todos os portugueses. O Partido Socialista não vai abdicar as suas responsabilidades, destermindo, Sr. Presidente, abdicar as suas responsabilidades e por isso mesmo vamos continuar a lutar por aquilo que sempre defendemos para bem do país e dos portugueses e para a resolução dos problemas que são sentidos neste momento e votaremos naturalmente a favor desta iniciativa. Muito obrigado. Obrigado.